E amanhã também é um dia muito especial, inclusive para a Unimed, porque amanhã é dia do cooperativismo para a Unimed Brasicaba. Cooperar é evoluir. Então, dia 3 de julho é dia do cooperativismo, compartilhar nossos dons e talentos, é transformar sonhos em histórias de crescimento com início, meio e vida. O cooperativismo é, sem sombra de dúvida, um dos melhores, se não o melhor meio de construção, de criar, de se viver em sociedade. E a Unimed traz isso dentro dessa proposta de cooperativismo entre os médicos, entre a equipe clínica, entre os funcionários. Então, a gente vê o resultado que dá. O cooperativismo faz crescer. Então, parabéns, parabéns a todos que trabalham. Dessa maneira, que pensam assim as instituições também. É muito bom, muito bom essa escolha. A gente vê a Unimed, o quanto ela cresce e o quanto ela dá, ela devolve para toda a nossa sociedade. Parabéns à Unimed Piracicaba.